TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. O caminhão cai em Ribanceira após perder o freio. Nova carteira de identidade chega em novembro. Carreta com garrafas de vidro bate em barreira de concreto e tomba na Fernão Dias. No Memórias TV Onda Sul, alunos do Monsenhor Mário realizam trabalhos em homenagem aos 124 anos de Carmo do Rio Claro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Estudantes mineiros que desejam ingressar na rede pública de ensino no próximo ano ou aqueles que precisam mudar de escola precisam ficar atentos. As inscrições do Cadastro Escolar 2024 devem ser realizadas até o próximo dia 11 de novembro Para assegurar a vaga, pais ou responsáveis ou ainda o estudante maior de 18 anos devem realizar as inscrições exclusivamente pela internet por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula SUSEM no endereço cadastroescolar.educacal.mg.gov.br. O governador Romeu Zema destacou a importância da atenção aos prazos. Abre aspas, o governo de Minas deu início ao Cadastro Escolar 2024 para quem busca vagas nos ensinos fundamental e médio nas escolas da rede pública. Pais ou responsáveis devem acessar o SUSEM. Vamos nos antecipar e fazer o melhor para todo mundo ter a sua vaga garantida, reforçou o Zema. As seis dezenas do concurso 2649 serão sorteadas a partir das 20h, horário de Brasília e daqui a pouco, no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais Loterias Caixa, pelo Facebook e no canal da Caixa no YouTube. O prêmio na faixa principal, acumulado a sete sorteios seguidos, está estimado em R$ 60 milhões. Caso o apostador ganhe sozinho e aplique o valor total na poupança, receberá R$ 368,1 mil em rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas agora pela internet. O jogo simples com seis dezenas marcadas custa apenas R$ 5. A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo do Rio Claro tem se dedicado ao longo do ano à realização de diversas ações de prevenção e diagnóstico do câncer de mama, com destaque para o mês de conscientização em outubro. Um exemplo disso foi o mutirão de mamografia, que recentemente atendeu mais de 100 mulheres. Segundo a Prefeitura, durante este mês, as unidades de saúde ESFs estão sendo ministradas, muitas palestras de conscientização, enfatizando o acolhimento e a relevância do Outubro Rosa, com foco no autocuidado. No dia 19 de outubro, foi promovida uma passeata de conscientização na Vila Elândia, especialmente voltada para as mulheres de 40 a 49 anos que residem na zona rural, destacando a importância dos exames de mamografia móvel para esse grupo prioritário. Nossa primeira parada por aqui, na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, alunos do Monsenhor Mário realizam trabalhos em homenagem aos 124 anos de Cabo do Rio Claro. Minuto só. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9, e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Com o objetivo de aumentar a segurança em frente ao velório Santo Antônio, o vereador Elton Costa solicitou à prefeitura que instale um redutor de velocidade no local. A indicação advém de pedidos feitos por moradores da região. Por ocasião, às vezes, do velório, às vezes a pessoa nem está com a cabeça no lugar, às vezes está preocupada ou triste e acaba não cuidando tão bem das crianças, dos filhos. E essas crianças, às vezes, ficam na rua e os carros em alta velocidade colocam a vida das mesmas em risco. Então, pedi aí, é um pedido recorrente, já mais de três ou quatro moradores me fizeram essa solicitação. Alunos do Colégio Monsenhor Mário de Carmo do Rio Claro realizam um trabalho sem homenagem à cidade. 124 anos de emancipação política administrativa. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul. Música O município de Carmo do Rio Claro vai comemorar 124 anos de emancipação político-administrativa. O aniversário da cidade acontece oficialmente na próxima segunda-feira, dia 5 de novembro. E, desde agora, já existem pessoas que estão prestando uma bonita homenagem, como é o caso dos alunos do Colégio Monsenhor Mário, que, através de desenhos, relembram partes da cidade de alguns anos atrás. Por exemplo, um dos primeiros meios de transporte, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, Monsenhor Mário, Capela Nosso Senhor dos Passos, Passo Municipal, Fórum, Antiga Igreja Matriz e a Serra da Tormenta, que nos encanta e não envaidece. Os alunos mostram interesse e o trabalho deu resultado. Uma homenagem para a nossa cidade, que vai fazer 124 anos, dia 5. E o objetivo principal meu foi... Eu queria que os meus alunos conhecessem essa terra desde o início. Além dos desenhos, a professora Sônia comentou sobre a história de cada um. Tudo isso é para os alunos terem um conhecimento maior. E eles gostaram da ideia. Eu gostei muito, gostei da ideia da nossa professora, para benizar a nossa cidade, que é uma cidade que todo mundo gosta. Foi muito bom, porque eu aprendi, né? As coisas que eu não sabia do Carmo. Também trouxe bastante conhecimento para nós, né? Daqui da escola. Um excelente trabalho que, com certeza, aumentará o conhecimento e a cultura dos mesmos. O interesse que eles mostram ter pela cidade é importante, porque com o passar do tempo saberão contar histórias que enriquece qualquer cidadão carmelitano. Reginaldo Teixeira para o Jornal TV Repórter. Esta reportagem do Reginaldo Teixeira foi ao ar no dia 2 de novembro de 2001. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul, não perca. Mais uma parada rápida por aqui na volta. Carreta com garrafas de vidro bate em barreira de concreto e tomba na Fernão Dias. Um minuto só. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. A necessidade de manutenção das ruas do Distrito Vila Elândia é uma cobrança constante na Câmara. Dessa vez, o vereador Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, cobrou o serviço de tapa-buracos nas vias Olímpio Cardoso e José Luiz Marques, a fim de evitar prejuízos para os motoristas. Vários buracos que vêm danificando carros, pior do que isso. A gente tem um asfalto novo, foi muito bem feito, mas com esses buracos já começa a deteriorar o resto do asfalto. E pode, lá na frente, trazer um prejuízo enorme ao município e, o pior, transtorno aos moradores. Uma carreta carregada com garrafas de vidro bateu em uma barreira de concreto e tombou na rodovia Fernão Dias, na região de Cambuí. O acidente aconteceu na altura do KM 903, sentido Belo Horizonte. Segundo o Arteres, concessionário que administra a rodovia, o veículo trafegava sentido Belo Horizonte, quando o condutor bateu contra a barreira de concreto central. Na sequência, o veículo tombou sobre duas faixas da pista. Parte da carga foi derrubada na via. O motorista teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e foi levado para o hospital da cidade de Cambuí. Já a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Cruzeiro em Alterosa, uma área já monitorada pela corporação devido a fortes indícios de intenso tráfico de drogas. Próximo ao bar, os policiais avistaram alguns indivíduos em atitudes suspeitas, incluindo um homem de 33 anos. Todos os envolvidos foram abordados e submetidos à busca pessoal, sendo que apenas um homem de 33 anos estava em posse de substâncias ilícitas. Em seu bolso foram encontrados quatro pinos de cocaína e duas buchas de maconha. O suspeito alegou que a droga era destinada ao seu consumo pessoal. Os militares decidiram realizar buscas nas proximidades onde encontraram um pacote plástico contendo mais 44 pinos de cocaína e duas buchas de maconha, exatamente o mesmo tipo de material que estava em posse do autor. O homem negou ser o proprietário da segunda remessa de drogas, mas recebeu voz de prisão em flagrante delito. Uma exportadora de café sediada em Varginha está enfrentando sérias acusações de dar um calote em produtores e corretores de café com prejuízo estimado em mais de 300 milhões de reais. De acordo com as vítimas, elas teriam vendido sacas de café ao armazém da empresa e não teriam recebido pagamento dentro do prazo estabelecido. O caso tem gerado grande preocupação nos produtores e corretores de café da região, uma vez que a exportação de café é uma atividade econômica significativa em Varginha e nas áreas circundantes. As vítimas afetadas pelo alegado calote estão buscando medidas legais para recuperar seus prejuízos e garantir que a empresa cumpra com suas obrigações contratuais. As autoridades locais e órgãos reguladores também estão investigando o caso para determinar a extensão do problema e garantir que os direitos dos envolvidos sejam protegidos. Mais uma parada rápida no Jornal. Na volta, caminhão cai em ribanceira após perder o freio. Minuto só. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. O recapeamento das ruas Luiz Amério Freire e Conselheiro Mairink vem sendo esperado pelos moradores há bastante tempo. Por isso, o vereador Wilber Moura fez um requerimento solicitando informações sobre o início dessa ação. O setor de obras respondeu informando que a previsão é de que a prestadora de serviço esteja no município no final de outubro para solucionar esses problemas nas vias. Com uma resposta oficial da prefeitura, o Wilber repassará a informação aos interessados. A resposta chegou, a prefeitura falando que a empresa responsável por essas obras estaria voltando à Câmara do Rio Claro agora na última semana de outubro. Então, eu vou trazer esse esclarecimento, esse posicionamento da prefeitura a todos os cidadãos e vamos juntos cobrar para que realmente seja executado o quanto antes essas obras de melhoria nessas vias de Câmara do Rio Claro. Um acidente ocorreu na rodovia Antônio da Silva Lemos, no bairro Jardim Elite, na cidade de Alfenas. Um caminhão carregado com produtos alimentícios, originário da cidade de Brasília e destinado a entregas em Alfenas, vivenciou um acidente grave quando perdeu o controle dos freios, enquanto descia um morro nas proximidades do hospital Emesa, resultando em uma queda em uma ribanceira. O caminhão estava ocupado por dois ocupantes, o motorista e seu ajudante, ambos os quais tiveram a sorte de sair do acidente sem ferimentos significativos. Está previsto que a remoção do caminhão da ribanceira será realizada posteriormente com o auxílio de um guincho especializado, a fim de garantir a segurança e minimizar o impacto. Os ocupantes do caminhão escaparam ilesos, destacando a relevância da segurança rodoviária em situações desafiadoras como essa. Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta resultou em um motociclista ferido na cidade de Guaxupé. O incidente ocorreu nas proximidades da Praça da Saudade, no coração da cidade, e mobilizou os serviços de emergência. E as autoridades locais, a vítima, um homem de 37 anos, sofreu leves escoriações nos membros inferiores devido à colisão. Rapidamente, equipes de resgate foram acionados e prestaram os primeiros socorros do local. O motociclista foi então encaminhado ao pronto-socorro de Guaxupé, onde recebeu atendimento médico especializado para avaliar e tratar seus ferimentos. A expedição da nova carteira de identidade nacional está próxima da data e deve acontecer em Minas Gerais sem programação, como afirma a Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo o decreto, a nova identidade deve ser implementada até o dia 6 de novembro em todos os estados brasileiros. A Polícia Civil informa que a expedição já se encontra em fase de implementação no Estado Mineiro. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, está apta a ser emitida em 12 estados brasileiros. Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse aí portalundasul.com.br e acompanhe mais reportagens. Grande abraço, ótima noite, obrigado pela atenção mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TV Repórter, oferecimento, Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui.